Olá a todos, nesse vídeo uma questão do Instituto A.O.A.C.P. Aspirante do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo 2018 Assinar a alternativa em cujo trecho ocorre uma metáfora Que um detalhe, sempre é bom falar do cujo, né? Repare que apareceu uma preposiçãozinha antes do cujo E essa preposição, ela é exigida pelo verbo que aparece depois do cujo Ocorre uma metáfora em qual alternativa? Em qual alternativa ocorre uma metáfora? Em cujo trecho, ó o em aqui, pedido pelo ocorrer Então só um detalhe, aqui não tem nada a ver com a questão, tá bom? Só pra gente lembrar Sempre bom E aí, onde é que você encontra uma metáfora? A necessidade é a mãe da invenção Eu falei algumas vezes que em geral Em uma frase com metáfora ocorre o verbo cê O verbo de ligação A necessidade é a mãe da invenção É a metáfora, sempre é bom a gente reforçar Ela faz uma comparação entre dois elementos No caso, o primeiro elemento é a necessidade O segundo elemento é mãe Beleza? O que que, no primeiro momento, mãe tem a ver com necessidade? Nada Porém, ele faz alusão a uma ideia A necessidade é a mãe da invenção Quer dizer, quando o cara precisa Tá passando fome, tá passando necessidade Tem algum problema concreto Ele tem que se virar Então ele acaba colocando pra fora toda ação O que? A criatividade E a necessidade humana Foi o combustível Outra metáfora aí Foi um combustível Para muitas invenções Foi a mãe de muitas invenções Foi a mola mestra Outra metáfora Mola mestra para muitas invenções Porque, se não houvesse a necessidade Não haveria o esforço, a dedicação O empenho Para que certas invenções fossem construídas Afim de suprir aquelas necessidades Show, então, é alusão a uma ideia Tá bom?